Fala rapaziada do canal Esporte Mediático Hoje estamos aqui com uma lenda, Fábio Simplício Ele que jogou no São Paulo, no Parma, no Palermo, na Roma, na seleção brasileira Muito obrigado mesmo, Fábio, pela sua participação E a primeira pergunta é que todo mundo sabe que você teve uma carreira muito consolidada no São Paulo, né? Em 1999, 2000, você subiu para o time profissional Mas antes disso, a galera quer saber quais foram os primeiros passos do Fábio Como é que você fez para se apaixonar pelo futebol? Você fez peneira, jogava com a bola na infância? Tudo começou ali com seis anos de idade, né? Tive a carreira começando ali com a molecadinha na rua Com o timinho nosso aqui do bairro, Cruzeiro Aí ali tive destaque Fui jogar na seleção de Itapcirica Onde me destaquei também na seleção E recebi o convite para fazer a peneira no São Paulo Ali por volta de 92, 93, 94 Aí fui, fiz duas peneiras Fiz dois testes lá com o pessoal E foi quando eu consegui entrar Definitivo no clube E ali se iniciou a carreira no São Paulo Que show! Você é daí mesmo de Itapcirica da Serra? Sim, sou de Itapcirica Minha família morou antes de vir para cá Eles moravam ali na... Lá da Vila Formosa Na região ali da Zona Leste E vieram para cá Foram um dos primeiros A vir a morar aqui na cidade Mas eu sempre fui Só nasci na moca Nasci na moca Mas sempre... Mas vim já bebezinho para Itapcirica Que legal! Então foi, por exemplo Um olheiro mesmo que te observou E viu que você tinha talento mesmo E te levou para fazer o teste no São Paulo? Então, na época Quem comandava a seleção de Itapcirica Era o Edu O Edu, na época Ele era... Ele estava para ser... Não, vereador não Presidente da Câmara Se eu não me engano Aqui de Itapcirica da Serra E a escolinha era dele A escolinha Zinque A famosa Zinque aqui de Itapcirica Ele era um dos donos da escolinha E ali foi que Nós nos destacamos Em uma competição Que fizemos no Tabonga Ganhamos a final De Pequeninos do Jockey Aí eu tive destaque Fui artilheiro do campeonato Que até então Eu não jogava de rolante Eu era um meio atacante Eu fui artilheiro do campeonato E ali o Edu Não só a mim Mas eu Teve mais dois garotos O Toby E o Caio Que são aqui da cidade vizinha Aqui em São Pedro Que tiveram maiores destaques Na época E foram os que escolhidos Para representar a cidade Nessa peneira do São Paulo E aí foi que o negócio andou Que fera Que show Sabe da história Você, Fábio É um grande ídolo no São Paulo Conquistou o torneio Eu vi o São Paulo Em 2001 Super campeonato paulístico Em 2002 Para você Qual que foi o mais importante E emocionante Para você como profissional? Ah, cara Título é sempre importante Porque você fica marcado Na história Então tem sempre um Gosto Um gosto a mais Dependente De qual competição Acho que os dois Têm o seu valor Nós temos que Enaltecer Essas duas conquistas Tive também Ali presente Quando São Paulo Também ganhou O campeonato paulístico 2000 Contra o Santos Os primeiros jogos Ali das semifinais Contra o Corinthians Estavam no banco E a final Voltou os jogadores Que estavam lesionados E aí eu não participei Do último jogo Da final Mas eu estava já No elenco Campeão de 2000 Do paulista Então acho que Nesse sentido Todos eles Têm um gosto especial Acho que não tem Aquele melhor Acho que conquista Quando você fica Para a história É sempre bem Vista E você sempre Já chegou na base Atuando de volante Chegou a disputar Por exemplo O que hoje Eles chamam Da copinha Foi muito Transição Foi muito rápido A sua transição Do futebol Da base Para o profissional Cara Para mim Não foi rápido Porque eu fui Para o profissional Estourando Já a idade No meu último ano De juniores Então O processo Foi Demorado Mas Valeu a pena Esperar Eu já cheguei No profissional Já Bem preparado Com dois campeonatos Seguidos Nós ganhamos O campeonato paulista Em 99 E logo em seguida Ganhou uma taça São Paulo Então Já subimos Com uma Com uma bagagem De campeões De personalidade De De vontade Assim De querer Então Não teve Assim Tanto Sacrifício Mas O único É A espera Que Alguns conseguiram Subir um pouco Mais cedo Como o Edu O Fábio Aurélio Eles subiram Dois Três anos Antes Que nós Que somos Da mesma idade Mas Eu tive que esperar Um pouquinho mais E a conquista Da Taça São Paulo Para nós Foi importante Para chegar No profissional E ter Essa bagagem Que show Agora vamos falar Sobre um assunto Mais Polêmico Eu sei que você deve Ter falado Muitas vezes Sobre esse assunto Do caso Do Diego Quando ele fez O gol de pênalti Aí foi comemorar Até que ele Pisou no escudo O que você Sentiu Naquele momento Foi um episódio Que ficou marcado Na sua carreira Por determinação E por ver Que você tinha Amor ao clube Você Em um momento E viramos O intervalo Ali com 2 a 0 Depois eles Voltaram Nós tivemos O Kaká Expulso Né Por uma É Um erro Ali da arbitragem Interpretou Uma falta De Meio Violenta Mas não foi Ao vício Da gente Mas ali Foi onde O Santos Começou a crescer Eles começaram A crescer No jogo Aí fizeram 2 a 1 E tiveram Esse pênalti Que resultou Nessa Confusão Toda Que gerou Uma repercussão Muito grande Para mim Principalmente Que é uma coisa Que ficou muito Marcada Na minha carreira Hoje aonde eu vou Qualquer lugar Que esteja São Paulino Presente Eles lembram Desse fato Né Então foi uma coisa Assim que Marcou muito Na minha carreira Não gostaria Né Sempre falo Que não gostaria Que fosse Marcada Uma situação Dessa A gente gosta De ser lembrado Por conquista Por vitórias Por coisas boas Não né Hoje a gente preza Tanto A não violência No estádio Então Foi uma Uma situação Que aconteceu Ali Chamei a atenção Né Dele Pura Torcida Quase Entra no estádio Ali Dentro do campo Que ficaram muito Eufóricos Né Com a reação Mas graças a Deus Deu tudo certo Ali Depois ainda conseguimos Virar o jogo Né Para 3x2 Ganhamos E O negócio Percutiu Tanto aqui Contra lá fora Também Depois nos encontramos Fora do país E Lá também As coisas também Ficaram um pouquinho Mais Mais tensas Mas nada assim De De tanta violência Essa história Se não me engano Que você já contou Foi no Palermo Não foi que Vocês jogaram Eles jogaram Contra Ele na Juventus E você no Parma Né No Palermo Palermo Aí vocês Tipo Tiveram um vestiário Lá Como é que foi Essa resenha Então No túnel Ali Onde Os clubes Se preparam Para entrar No campo É Estávamos todos Fileirados Aí Vem o Felipe Melo Fui Cumprimentei o Felipe Melo Vem o Amaury Cumprimentei o Amaury Quando chegou ele Eu falei Se eu não conseguir Te pegar no Brasil Agora eu vou te pegar Cara Sinto muito Mas hoje A Giripoca Vai me apelar Sinto muito E eles pensaram Que era brincadeira Né Cara Que eu estava Brincando E tal Aí No Que nós Nós íamos subir Para o campo De novo Eu falei Não Estou falando Do céu Estou brincando Não Eu vou te pegar De verdade Mas foi tudo certo Foi o jogo Assim Já na primeira bola Já deu uma chegada Nele Primeiro lance Do jogo Já dei um carrinho Nele lá Mas Foi na bola Não foi uma coisa Tão violenta Mas Foi uma coisa Para ele sentir Que eu estava falando Na verdade Que eu não ia brincar Com ele dentro E as coisas Para nós Correram tudo bem Nós conseguimos Ganhar o jogo Estava com um time Muito bom Na Juventus Na época Era sempre Não na época Mas até hoje Está sendo Favorito Há 10 anos Vem fazendo Grandes Grandes Campeonatos E Conseguimos Ganhar o jogo 2 a 0 Fiz um gol Ainda Nessa partida Saí de campo Ali Um dos melhores Escolhido Os melhores Do jogo Mas foi Um Fato Inocitável E acabou Acontecendo Fora também Que legal Você mostrou Autoridade Mesmo Outra coisa Que repercutiu Muito Foi o seu Golaço De calcanhar Contra o Corinthians Em São Paulo Ainda ganhando De 3 a 0 Como é que Você lembra Desse gol Qual foi o sentimento De calcanhar Ainda em cima De um dos principais Rivais Cara Esse Para mim Foi um dos melhores Jogos Que eu tive Que atuei No São Paulo Porque Eu lembro Que eu tive Participação Nos três gols No primeiro Ali eu sofri a falta O Rogério bateu O Tardelli Fez o gol No rebote Aí no segundo Eu cruzei O Carlos Alberto Fez o gol E no terceiro A jogada Do Ricardinho Que percebeu Ali a minha Entrada Dentro da área E eu concluí De calcanhar Ali Foi um Outro Outro lance Também Que Os torcedores São dois Lances Tanto o Santos Como o Corinthians Foram coisas Que ficaram Muito marcadas E eu agradeço Imensamente A torcida Tricolor Pelo carinho Que tem E sempre Quando me encontram Tocam nesse assunto A gente fica Muito feliz Mas foi pensado Na hora Foi um improviso Como é que foi Ah cara Ali você Você tem que Meio que no improviso Você tem pouco tempo Né É Questão de segundos A decisão Você tem dois segundos Para decidir Uma jogada Né Então foi uma coisa Ali que É Que imaginar Que se eu dominasse Eu teria Um pouco mais Dificuldade Para fazer o gol Porque ia chegar Para os adversários Então foi uma coisa Que Foi um pensamento Muito rápido Que tirei toda a reação Da zaga do Corinthians Tanto do goleiro Quanto dos defensores Que estavam presentes Ali perto E Então foi uma coisa Assim bem Bem rápida Né Que Foi Não é que assim Eu queria Né Que fosse calcular Mas foi o que Me Captou na hora Ali E acabou Dando certo Foi um improviso Que acabou virando Um golaço Né É Foi um grande gol Aí Fábio Em 2004 Você se transferiu Para o Parma E ajudou O Parma Disputando 46 partidas No primeiro ano Eu acho Você acabou ajudando A equipe A não ser rebaixada Né Aí no ano seguinte Já foi uma grande crescente Você marcou 10 gols E ficou E ficou Se não me engano Em sétimo lugar Né Então você Pode ser considerado Também Um grande ídolo Do Parma Com certeza Cara Eu acho Que O respeito Que eu tenho Que os torcedores Têm Toda A diretoria Do Parma Até hoje Quando eu vou Para a Itália Estive Tive presente Lá Em Parma Fui muito bem recebido Pelo que Nós conquistamos Lá atrás Foi realmente Foram dois anos Assim Muito difíceis Porque foi a quebra Da Parmalat Na época O Parma Entrou numa situação Financeira Muito difícil Para manter o elenco Mas nós seguramos Mesmo salários atrasados Permanecemos ali Segurando O barco Sem deixar Sem ser Abandonar A rapaziada Então isso contou muito Né Com Com a Com a consideração Que eles têm Por mim hoje Porque eu tive Proposta para sair Não sair Fiquei Nos dois anos Esperei O momento certo Até que Chegou o momento Desse salário Em que Teria que vender Alguns jogadores E eu estava Nessa lista Foi quando O meu vínculo Com o Parma Acabou E eu indo Para o Palermo Aí em 2016 Direito Então eu fui Mostrando ali Minhas garras Então no primeiro ano Já comecei Mostrar um pouquinho Da minha personalidade Aí o segundo Eu já era O batedor oficial De pênalti do time E no Palermo E no Palermo Não foi diferente No Palermo Cheguei Já com Já com Uma consagração De ter ajudado O Parma Não cair Nesses dois anos Com o jogador Já com Um certo respeito Já no campeonato E foi quando Também comecei A passar a jogar Um pouco mais avançado Deixei de jogar De volante Aquele fixo E passei a jogar A atuar mais Fazendo O meia O meia avançado O meia mais Mais agressivo Então foi o que me deu A possibilidade De estar sempre Dentro da área Fazendo gols Dando assistência Então isso facilitou Para mim Pelo fato de Lá no início Da minha carreira Já ter Atuado na frente Então isso Para mim Facilitou Então tinha Tanta força Para jogar no meio Como chegar na frente E concluir as jogadas Que show Isso marcou muito Você jogava Como você falou De meia avançado Em tapestria Aí depois Na Itália No Palermo Voltou a jogar Como meio avançado Voltou a história E deu tudo certo Para você Tudo certo Acho que assim Quando você está lá dentro Depende muito Também Do posicionamento Tático Que o treinador Te coloca Porque aqui Na Itália Aprendi muito Essa coisa Taticamente Então o brasileiro Hoje 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 Eles já São mais Educados Assim Na parte Tática Mas antigamente Era um Meio bagunçado Você tinha Um volante E o outro Podia correr O campo Para lá e para cá Que não tinha Tanto aquela coisa De posicionamento Fixo Então lá Assim Essa obediência Tática minha Isso me ajudou Muito Na minha Trajetória Fora do país Que show Ah e você também Se não me engano No Palermo Você chegou a pegar O Cavani Como jogador O início dele Ele era mais Um cara Mais marrente Por exemplo Ou era mais calmo Você como mais experiente Você que deveria Botar pressão nele Não Ele foi Um grande amigo Meu Até hoje Não falamos Um menino Assim que Quando chegou lá Minha família Ele abraçou A família dele E Ajudamos muito A minha esposa Ajudava muito A esposa dele No início também Então Chegou Meio desacreditado Um jogador Uruguai Meio Franzinho Ninguém dava muito Por ele Mas eu já Já via Que ali Sairia Um Sairia um Grande Verdade Sairia um Grande jogador Um jogador Muito esforçado Trabalhava muito Gostava muito De academia Tanto que Hoje a gente Vê ele Um jogador De um porte físico Impressionante Mas tudo fruto Do que ele Buscou lá No início E já No seu cartão De visita Primeiro jogo Já fez um golaço Que aí Acabou todas Aquelas críticas Aquelas dúvidas Que tinha De dar Contratação dele Aí foi o que Aconteceu Acabou virando Que é o jogador Que é hoje Então já O contato dele Tá acabando Pelo PSG Você podia dar Uma ligadinha Pra ele vir Pro Tricolor Cara Ele já teve Até sondagem Porque assim Mais que eu Tem o Lugano O Lugano Jogou seleção Uruguai Então já Já teve Essa sondagem Mas é um jogador De um valor Muito alto Então hoje São Paulo Já tem Daniel Alves Tem Hernandes Tem Pato Jogadores com salário Muito altos E você vê Que o clube Tem dívidas Eu nunca tinha visto São Paulo Com dívidas Desde a nossa época Então hoje Você vê Assim a dificuldade Mas Pelo fato De você querer Ter jogadores De importância Como o Daniel Alves Hernandes Você acaba Tendo esses Problemas financeiros Então acho que Isso Acatou muito Agravou muito Do Cavani Não ter vindo pra cá Mas ele teve Saudade Não só do São Paulo Mas que o Grêmio Também Se aproximou Mas acho que O destino dele É Atlético de Madrid Na Espanha Ó Informações Bombásticas E você Fábio Simprício Na boa forma Jogando bem Você acha que Hoje Você teria vaga No time titular Do São Paulo Ah Cara É difícil 40 anos Já não dá mais 40 anos Acho que O único que eu vi É alto nível Assim foi o Zé Roberto E olha lá Mas A gente Teve nosso momento Teve nossa Época Foi muito boa Sou muito grato Né Esse Esse grande clube Tudo que Eu sou Tudo que eu tenho Hoje Agradeço De coração Esse clube Que me deu Uma formação Muito importante Na minha carreira Mas acho que Hoje a gente Prefere ficar Lá de fora Observando Né Vendo Torcendo E curtindo Né O Futebol moderno Que se virou Hoje Aí Fábio Em 2009 Você foi convocado Pela primeira vez Na seleção brasileira Dá uma saudade Você chorou muito Como é que foi esse momento De ser convocado Pela seleção Do seu país Cara A sensação Foi a mesma De quando Recebi a primeira Convocação Do profissional Quando Ganhei a Taça São Paulo Quando Meu filho Nasceu Minha filha Nasceu Então Pra mim Assim Foi uma Coroação Na minha carreira Que não tem preço Acho que ali Depois Daquela Convocação Acho que pra mim Já poderia ter Encerrado a carreira Que eu aconselho O ápice Do jogador Profissional Que hoje Muitos jogadores Muitos jogadores Novos Né Que aparecem Com Todo mundo Hoje Ah Eu quero jogar No Real Madrid Eu quero jogar No Barcelona Eu quero Mas ninguém fala Pô Eu quero jogar No São Paulo Eu quero jogar No Corinthians Pô Eu quero jogar Na seleção Brasileira Então Hoje A molecada Moderna Tá Deixando De olhar Um pouco A nossa Bátria Deixando De olhar Um pouco O conteúdo Que nós temos Nos nossos clubes E já pensando Na Europa Já tá dando Um passo Maior que a perna Lógico Sonhar É Sonhar É É importante Sonhar Mas Primeiro Olha Olhar O que nós Temos Que graças a Deus Hoje Com essa Modernização As coisas Estão Acontecendo Bem avançado Aqui no nosso País Também Mas Acho que Quando você Chega Ao ponto De vestir A camisa Da seleção Acho que Ali É A coroação É Tudo Tudo Que Aí você olha Para trás E fala Valeu A pena Todos os Sacrificios Aí você Se transferiu Para a Roma Jogou Do lado De Tote De grandes Cracks E disputou Várias Partidas Pela Roma E você Também disputou A Champions League Que foi Várias Coisas A Champions League Tem uma emoção Diferente Por ser Aquela Quando toca Aquela música Dá um negócio Na cabeça Você começa Se segura E se controla Era um sonho Para você Ou Como você disse Você teve Várias emoções E foi Emoções Iguais Para mim As coisas Foram acontecendo Naturalmente Eu fui buscando Meus objetivos Quanto mais números Feitos Dentro do futebol As coisas Aconteceriam Naturalmente E a Champions Só foi Mais uma Mais um fato Interessante Na minha carreira Aquela musiquinha Com certeza Uma coisa Que te emociona Nós pegamos Eu lembro Nós pegamos O Bayern De Munique Aí você entra Ali Naquela arena Deles Uma coisa Impressionante Então Para nós Para mim Foi uma Uma coisa Maravilhosa Mais uma Das coisas Maravilhosas Que aconteceu Na minha carreira De poder jogar Uma Champions League Nunca tinha pensado Nisso Mas consegui Jogar Grandes Campeonatos Mundiais Na minha carreira Toda Começando pelo Paulista Campeonato Brasileiro Libertadores Comembol Campeonato Italiano Copa Itália Champions League Copa EFA Então Para mim É gratificante Ter toda Essa bagagem Nas costas Para você Qual é a melhor Libertadores Ou Centro Os Línguos Cara É Cada um Tem seu peso Cada um Tem seu peso Seu valor E acabam Sempre Batendo Em um Afunilando Em um Objetivo Só Que é chegar A ser campeão Mundial Então Para mim Lógico A Champions Tem O valor Maior Pelo fato Financeiro Mas Para quem Está aqui Jogando Num time Grande E Você Jogar Uma Libertadores É coisa Impressionante Você pegar O Morumbi Com 80 mil Pessoas É A coisa Mais Maravilhosa Que pode Acontecer Na minha vida Então São duas Etapas São duas Competições Ali Cada uma Na sua importância Aí você Vai para o Japão Acertou com o Cereso Osaka Jogou pelo Vice Okubo Foi muito difícil Você se adaptar A cultura japonesa É muito diferente Daqui do Brasil Da Europa Com certeza Muito Muito Diferente É um pessoal De uma disciplina Impressionante De uma educação Pessoas Limpas É Uma coisa Assim Que eu nunca Imaginava Acontecer Na minha vida Mas Foi uma experiência Muito Muito Boa É Até aconselho Né Quem Quem tem Vontade Quem é Jogador Se um dia Puder Passar pelo Japão Vai ver Que é Uma maravilha A única coisa Assim Que A cidade Treme Muito Né Qualquer momento Você Você escuta Que vai ter terremoto Vai ter isso e aquilo Mas São coisas Assim Que você consegue Lidar Né Com o país Né Acaba Se acostumando E Cara É Aconselho Cara É um país Assim Maravilhoso Estive em duas cidades Maravilhosas Osaka Que é considerada Acho que a terceira Maior cidade do Japão Muito boa Aí Kobe Que é logo Ali Do lado De Osaka Onde tem Uma das melhores Carnes Do mundo Que é o Kobe Beef Então Assim Eu estava muito Bem Amparado Um time Assim A única dificuldade É a língua Isso aí É inevitável Mas Pelo fato De eu Estar chegando Da Roma Um time De uma expressão Muito grande No Campeonato Italiano Nós recebemos Todo o apoio De intérpretes Pessoas que Não nos seguiam Nos ajudavam Dia a dia Então Não tivemos Tantas dificuldades Assim Para ficar lá Quase três anos E um fato interessante É que eu cheguei a conhecer O seu filho Que estudava No mesmo colégio Que é o Jordan O pequeno Jordan E legal Que você dá Entrevista Falando que O nome dele É em homenagem Ao Michael Jordan Como é que funciona isso? É cara Eu sou fã De basquete americano Toda sexta-feira Gostava ali De assistir As grandes lendas E o Jordan Cara É mais uma homenagem Ao mito A um cara Que defendeu A nossa classe Da melhor forma Então nada melhor É homenageá-lo Com o nome Do meu filho Hoje E espero que Ele possa Futuramente Ser uma pessoa Que também possa fazer A diferença Como o Michael Que legal E você torce Que seu filho Tornar jogador Profissional De alguma coisa Basquete Futebol Cara Eu Assim O que a gente Eu não forço Procuro não forçar Gostaria sim Eu gosto Que eu leve Ele gosta De ir para a escolinha Para treinar Essas coisas Eu acompanho Faço aquele meu papel De pai Mas assim Ele que vai acabar Decidindo O que ele vai querer Para a vida dele Acho que A gente só tem Que direcioná-lo Como pai Dando a boa educação Formando Um cidadão Primeiramente E o resto Ele que vai decidir Cada dia Eles pensam Uma coisa Então a gente Tem que só Estar do lado Para apoiar Que show Aí Em 2016 Você encerrou Sua carreira No futebol Pelo Batatais Como foi a decisão De ir para o Batatais Tinha que vir Acho que se eu não me engano Da série A2 Foi uma decisão Muito difícil Da sua carreira Você acha que tinha Gás para mais um pouco Ou ali foi o limite Não Ali Não Gás não tinha nenhum Gás zero Eu fui Ali foi só O que acontece Eu tenho um amigo Que é treinador Tiago Oliveira E ele Estava indo para lá Contratado Ele falou Pô neguinho Preciso de Preciso da sua ajuda Cara Estou indo para um clube E a gente Precisa dar uma impactada Lá na cidade E eu preciso De alguns nomes Cara E Pô Vamos lá comigo Não sei o que Eu falei Cara Já tem um ano Que eu não estou jogando Machuquinho Eu tinha machucado O joelho E Não estava mais Eu tinha Tacado ali A Tomada Que eu falei Não vou mais jogar Agora chega Já Aí Cara Ele Pô Cara Me ajuda lá Senão vai ser difícil Estou indo para uma cidade Assim E tal Aí eu peguei E falei Pô Mas como é o projeto O que vocês estão pensando Quem é que vocês estão pensando em levar E tal Aí começou a citar alguns nomes Que Estariam no elenco Aí eu falei Pô Cara Beleza Eu vou lá Eu te ajudo Mas Depois disso aí Não me liga mais Por favor Que não Não vai rolar mais de jogar Mas fomos lá Cara Fizemos um Um excelente campeonato Sem dinheiro nenhum Zero Sem orçamento Sem nada Pessoal que Prometeu ajudar Lá Não ajudava Nós tivemos que bater Porta em porta Dos comércios Eu Na época Estava eu André Cunha Júlio Santos O Flávio Que jogou no Palmeiras Aí Batemos No poço de gasolina Supermercado Comércio Comércio Da cidade Tudo pra tentar ajudar A gente Caramba O pessoal que chegou Falando de proposta Que ia ajudar O pessoal Que caiu fora Abandonaram o barco E deixou Nós sobrecarregados E foi que Nós pegamos Não Pode deixar Que agora a gente Vai assumir isso aqui Vamos até o final E Deu certo Quase subimos Ficamos entre os Quatro melhores Da dois Na época E um ano antes Subiam quatro times Quase Quase No nosso ano Voltava E a lei Subiu só dois times Mas valeu a pena Valeu o esforço Foi uma experiência Bacana Ônibus quebrando Na estrada Hotel Cama quebrada Uma coisa assim Que Valeu a pena Para contar História As meninas Até falavam Pô Silvins Se jogou Com o Tote Imperador Adriano E não sei mais quem Caraca Hoje você está aqui Tentando ajudar A gente A arrumar O ônibus Que quebrou Na estrada Olha isso Como que é Eu falei É cara A bola Tem Todas essas diversidades Mas foi Uma experiência Muito bacana Faria tudo De novo Não 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 me arrependo De nada Que aconteceu Durante essa minha carreira Toda Então sou Muito grato E Hoje a gente Procura Passar um pouco Dessa experiência Que tivemos Que Às vezes As pessoas pensam Que jogar futebol É fácil É só Entrar ali dentro do campo E correr atrás da bola Mas Tem seus sacrifícios As suas Divergências Até chegar lá em cima Fechou Muitas pessoas Não sabem Mas eu estava vendo Nas suas entrevistas Geralmente Você fala também Que tem uma grande Admiração Pelo time do Flamengo Você se arrepende De não ter jogado No Flamengo O Flamengo É tipo Por exemplo Como se fosse Um segundo time Para você Cara Foi sempre Um sonho Assim Eu lembro Que fazia Quando jogava Contra Eu via aquela Massa Aquela torcida Ali eu falei Cara Gostaria muito De jogar Um time Com a torcida Assim Essa galera Sabendo que é a maior Do mundo E outra Que é o peso Da camisa Também Grandes jogadores Passaram ali Zico Júnior Então assim Para mim Ia ser Um fato Muito marcante Também Mas Eu tenho A camisa Do meu amigo Juan Guardadinha Aqui em casa Que já está bom De recordação Sempre quando bate A saudade Eu olho para a camisa Aí já mata a saudade Que legal E hoje você Para quem não sabe Você trabalha Como empresário Como é que está Funcionando Essa nova vida Essa nova experiência Não abandonou O futebol Não Cara Foi muito Também Pelo fato De estar próximo Porque assim Para a gente Quando a gente Decide Encerrar a carreira É difícil O momento Ali Dessa decisão Não é tão simples Então Pelo fato De estar próximo Do ambiente Que você Venceu a vida toda Então foi uma decisão Que eu tomei Para não sair Repentinamente Assim Do futebol Que eu fiz A vida toda Eu estava vendo Uma notícia Que se não me engano Você estava com Um projeto Do ano passado De empresariar O Rio Branco Essa notícia É verídica Ou ela é falsa? Não Foi Nós patrocinamos O clube Como eu tenho Um parque Perto de Campinas Perto de Americana Aí foi Quando surgiu Ali a proposta Da gente Estar patrocinando O time Aí ficamos lá Por sete meses Que durou O campeonato E foi uma experiência Também bacana Que ali Uma coisa Também Que Nova Para mim Fazer Fazer parte Fazer essa parte Fora do campo Então assim Foi uma experiência Que para mim Foi bacana E para alguns meninos Também Que acabamos levando Ali Que tiveram espaço Tiveram A possibilidade De aparecer Para o mercado E Fábio O que você diria Para as pessoas Que tipo Estão batalhando No futebol Não conseguem Passam por vários perrengues Como você falou Que passou No início E até no final Da carreira O que você diria Para essas pessoas Que desistem fácil Ou que não tem Tipo Essa mentalidade Que você teve Na carreira Então Hoje Não está Tão difícil Mas assim O que eu Peço Para a garotada Que tem seu sonho Que siga ele Não desista Vai atrás Tem ainda As possibilidades Colinhas E Em todo lugar Tem alguém olhando Até nos campos De Várzea Em todo lugar Tem sempre alguém Olhando Então assim Quem tem sonho De jogar futebol Não é fácil É uma luta Muito Muito difícil Eu lembro Assim O meu início Questão de Condução Para ir Para os treinos Às vezes não tinha Tinha que pedir Emprestado E hoje acontece A mesma coisa Muitos jovens Às vezes Não tem essa oportunidade E acabam desistindo Pelo fato De não ter Um apoio A uma condição Então o que eu desejo Para todos Que não desistem Não desistem Do seu sonho Vão atrás Até o último respiro Porque sempre Tem alguém Vendo Alguém que possa Estar ajudando É o que a gente Procura fazer Hoje Dando Um apoio A alguns jovens Atletas Que vem aparecendo E é isso Cara Que futebol Assim Lá na frente Quando se consegue Conquista Tudo que Você almejou Na vida Quando você olhar Para trás Você fala Poxa Valeu a pena Valeu a pena Todo o sacrifício Todo aquele Lugar que eu passei Lugar que eu tive Rejeição E se olhar Para trás E falar Caramba Batei lá na frente Aqueles caras Que rejeitaram Como é que esse cara Chegou Perseverança Foi humilde Foi humilde Não desistiu Do sonho E chegou Tantos As pessoas falam Que o Cafu Foi dispensado Não sei quantas vezes De São Paulo Nas peneiras E acabou Sendo o nosso Teta campeão Levantando a taça Da Copa do Mundo Entendeu? Então São coisas De superação Que tem que ter No coração Para chegar No seu objetivo Que show Agora a gente vai Passar para umas Perguntinhas Que podem ser Mais rápidas As respostas Beleza? Beleza O jogo memorável Da sua carreira O jogo memorável Final da taça São Paulo Melhor jogador Que você jogou Contra e a favor? Contra Eu acho que o Bádio O Bádio Consegui pegar o finalzinho Dele E a favor Acho que O Kaká É um menino Iluminado Tive essa honra De fazer um 2 Com ele Maior conquista Da sua carreira? Pô Maior conquista Consegui Chegar Vestir a camisa Na seleção Brasileira Sempre jogava Futebol Você já falou Que jogava Bem na infância Você era Sempre foi Um dos destaques Ou sempre Tinha Por exemplo Dava disputa Em duelos Um x1 Como a gente diz hoje Era sempre Aquele ali Que todo mundo Queria escolher Paroímparo Sim Tem que deixar Meu Nem do Paroímparo Já é Esse aqui Esse já é Meu Esse aqui Não tem nem Nem o que falar Pode deixar ele de lado Maior ídolo Para você Pô Maior ídolo Cara Tem Pô Admiro Admiro Dunga Cara Dunga Dunga É um cara Admirável E te convocou Na seleção Também Foi Em 2009 Quando você Começou A se apaixonar Por futebol Sempre foi São Paulino Ou tinha Outro time De infância Cara Eu já Tive Roupa Até do Santos Naquela época De molequinho Que você Torce Para o time Que ganha Então Sempre Fui aquela Coisa E eu Meio que Maria Vai com as Outras Ah A time Ganha Eu vou torcer Para esse time Que ganhou Entendeu Então Mas hoje Assim Hoje eu não Tenho Assim Gol Bosta De São Paulo Pelo fato De Ter Feito Que Feito Pela minha Carreira Mas não Digo Assim Que tem Um clube De coração Que eu amo Mas a minha Preferência É o São Paulo Uma inspiração Profissional E pessoal Uma inspiração Isso Eu me inspiro Sempre Em Deus Acho que Ele me dando a saúde Que eu possa correr atrás Dos meus objetivos Maior clássico Do futebol Nossa Olha que eu já joguei vários Mas Roma Homem Láser É Emocionante Um filme Por O seu filme Preferido Pô Cara Filme Tem um Que eu Gostei Puxa Cara Deixa eu lembrar Dele aqui Advogado Diabo Que show O que o Simplício Gosta de fazer Quando não está ligado Aos esportes Ah cara Estar perto da família Com os filhos Refletindo A vida Descansando Porque Durante 20 anos Foi adrenalina Concentração Jogos Então Hoje Prefiro Relaxar Bastante Dormir Até tarde Coisa que eu não fazia Essas coisas Assim Fazia falta Você Por exemplo Você prefere Tipo assim Ficar mais calmo Na sua Ir para uma festa Tipo Com a família Ou mais Hoje em dia É mais caseiro Mais tranquilão Não Mais caseiro Hoje Muito mais caseiro Que É Está próximo Da família Para mim É Acompanhar Agora o crescimento Dos meus filhos Está Está perto Assim Das pessoas Que eu gosto Se alguém Se algum clube Que você gostasse Se chamasse Para ser coordenador Diretor Técnico Você aceitaria Ou não Com certeza Não pensaria Duas vezes Aceitaria Aceitaria E para encerrar Fábio Simpris Defina Fábio Simpris Cara Moleque humilde Que Saiu da periferia Para o mundo Né Venceu no Brasil Venceu fora do país E hoje Está aqui Né Procurando Passar Um pouco Da minha experiência Para aqueles Que Que sonham Né Ter esse Esse Caminho Essa trajetória É isso Sinônimo De humildade Poxa Queria agradecer Demais Já te falei No whatsapp Em tudo Eu te Me inspiro Demais Em você Cara Por superação Por ferido Por tipo Ter essa garra Essa garra Mesmo Me admiro Demais Muito obrigado Por ter concedido O seu tempo A entrevista Você é resenha Demais Muito humilde Muito obrigado Eu que agradeço Sucesso Para você Nessa Nessa trajetória Que é muito bacana A gente Sem A gente Às vezes Critica Os jornalistas Talvez Algumas Respostas Algumas perguntas Meio Meio Atravessada Mas a gente Sem Suas comunicações Não somos nada Então a gente Precisa muito De vocês Vocês da gente Então Desejo Maior sucesso Para você Na sua carreira Muito obrigado Fábio Rapaziada Se inscreva no canal Sigam o Fábio Simplice No Instagram Me sigam Sigam O meu editor Que é o João E o Nicolas Também Me ajuda com o roteiro Fábio Muito obrigado Muito sucesso Na carreira Você é fenômeno Muito obrigado Tamo junto Valeu Um abraço Simplíssimo Com freddeza E o João E o João Fábio Simplice E o João Fábio Simplice Bello o número Di tallo Passa a partire Il cross Dentro E gol Simplice In parecia De la Roma 2-2 L'assist Di tallo E poi Simplice L'orgoglio Della Roma Quando sembrava In difficoltà Riuscita a trovare Questa giocata Con un suo giovane